Foi proclamado, foi lindo, vamos dizer assim, pessoalmente, ele está falando com Deus. Queridos, nós sempre ouvimos a voz de Deus, a voz da verdadeira paz, e hoje, nós ouvimos a alegria, a voz da amada, que Deus, despedindo fisicamente dos seus discípulos, retenha a eles uma liberta, que seja edificada, nesse critério que poderia se dizer, da trindade, do amor, da paz, da fé, a qual Deus, derrame nos corações, Deus te abençoe. Nesta manhã, por essa feira, nós ouvimos esse salvo de Deus, lendo toda essa segunda, que nós já iniciamos, de modo que Ele fortalece os seus discípulos, a um dos seus discípulos, a um dos seus discípulos, caminha à frente, com eles, mostrando o sentido desse gesto bonito de paz. Sim, é de paz, que é também, atrai outros, que é de paz, livre a imagem de Deus. Aumentando a nossa esperança, a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Aumentando o nosso corpo, a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Aumentando o nosso corpo, a nossa fé e a nossa confiança no Senhor.